Seu coração pode entender Fundamental é mesmo, amor É impossível se ver sozinho O resto é só É tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho Pra lindar Vem de vizinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho A primeira vez era a cidade A segunda vez era a eternidade Mas agora eu já sei Da onda que chegueu no mar E das estrelas que esquecemos de voltar O amor se deixa sofrer Enquanto a noite vem luz e me voltei O amor se deixa sozinho 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 se vê no se voa quando vai se vê no se voa se vê no se voa